Música Secretaria de Estado de Comunicação Social propõe do dólar americano, Rihun, Atostolo, Lima Nulo e Orçamento Adicional, Rodicelo, Dívida, RTTLB. E a Envelope Fiscal, NB Secretaria de Estado de Comunicação Social, CIMO, Orçamento Geral do Estado, Batina, Rihun, do Aronês, Lima, Amutu, Toconhat, Ponto, Nen. Música Secretaria de Estado de Comunicação Social propõe, então, Rihun, Atostolo, Rodicelo, Dívida, RTTLB, Nen, no nosso financiamento do programa CiroCelo. 4.6 Nen incluindo a nossa transferência pública para a RTTL, portanto, incluindo 2 milhões para a RTTL. Música, também, em discussão do Comitê de Revisão do Orçamento, portanto, 6 milhões para o nosso orçamento adicional. Adicionalmente, 350 mil para a RTTL. Também, em seguida, não é a RTTL, então, todos os equipamentos para visitar o Papa Nenê. E nós, adicionalmente, Idafali, ato, ele apoiava KSTL, tanto, na extral, nem a audiovisual. O governo se apoia ato, ato, halo, digitalização, boa produto jornalístico roto. O si, média estatal, no nosso, média privada, o CNB, precisa ato, halo, nem a digitalização, nem o produto jornalístico. Tamba, nós, adicionalmente, a mim propõe 900 e tal mil. Nós, para ir, também, se com o título do Orçamento RACIC, nós, e a direção, for um balão. A execução do Orçamento Geral do Estado tinha reúne a RONULO-RESGEN-HAT, na bealocada da Secretaria de Estado da Comunicação Social, a 15% de Lima NULO-RESGEN-HITO. Aqui para a cobertura, XEMEN. E aí